Galera, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, é muito importante que a gente mantenha uma cópia dos nossos arquivos mais importantes ou no backup da nuvem ou no disco externo, principalmente se você não tem os seus arquivos num carinha desse aqui, que é um HD normal, o que um dia pode ser que ele venha a falhar. Na verdade, eu nem sei porque eu tô gravando aqui fora porque tá um frio lascado. Mas se vocês não tem um backup dos seus arquivos e de repente o seu HD parou de funcionar, você perdeu aí o acesso ao seu HD, não consegue mais acessar os seus documentos, não se desespera ainda porque hoje eu vou mostrar pra vocês uma maneira de como recuperar arquivos de um disco corrompido usando o programinha Partition Wizard da Minitool. Só tirar isso aqui antes. Vem melhor. A Minitool me concedeu o Partition Wizard pra análise e review e eu já fiz um vídeo falando das principais funções do Partition Wizard, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no card aqui em cima também. Mas nesse vídeo eu vou falar exclusivamente das funções de recuperação de dados, de arquivos, documentos e em discos corrompidos. O programinha é super fácil e simples de usar e esse HD que eu mostrei pra vocês lá fora era só de brincadeira, já não tava funcionando. Eu só quis ilustrar aqui o quão importante a gente ter um backup dos nossos arquivos em outros lugares. Então bora aqui pro computador que eu quero mostrar pra vocês como tudo funciona. Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter certeza que nosso disco está conectado corretamente no computador. Pra fazer isso a gente verifica os cabos primeiramente né, ver se tá tudo conectado certinho. Tanto o cabo de força quanto o cabo de comunicação, se você tiver um desktop e isso vale pra discos externos e internos também, beleza? Uma forma bem facinho de você verificar se o seu computador tá de certa forma reconhecendo o seu disco é através do gerenciamento de discos, que é uma ferramentinha que tem no Windows mesmo. Então pra acessar essa ferramenta, a gente vem aqui no menu iniciar e eu só digito criar e formatar, já aparece aqui ó, criar e formatar partições de disco rígido. A gente clica nessa opção e aqui a gente abre já o gerenciamento de disco, beleza? Vou deixar ele aqui menor um pouquinho pra vocês poderem enxergar melhor. Então tá aqui ó, gerenciamento de disco. Essa ferramenta mostra um mapa dos discos que estão atualmente conectados no seu computador. Como vocês podem ver aqui no disco zero, eu tenho o meu disco local C, que é onde fica instalado o meu sistema operacional. É aquele disco padrão, né? O principal do nosso computador. Aí aqui no disco 1, eu nem sei porque tá aqui dinâmico, tá um espaço vazio. No disco 2 é um SSD que eu tenho aqui pra deixar o computador mais rápido, onde eu deixo programas instalados, os arquivos que eu preciso acessar com mais rapidez. E nesse quarto espaço aqui diz faltando dinâmico com tamanho mais ou menos aqui de 3 terabytes, né? Ou 3.000 gigas. E aqui embaixo tá escrito falha, que significa que o disco está basicamente inacessível. Se eu clicar com o botão direito aqui e ver as opções que o gerenciamento de disco me dá, eu posso pedir ajuda, excluir o volume, o que eu não quero, porque tem muitos dados de importância ainda nesse disco pra mim, ou reativar o volume. Então eu vou tentar reativar o volume aqui só pra ver o que gerenciamento de disco me fala, tá? Aí ele tá falando aqui pra mim que é recomendável a execução do Check Disk, que é uma ferramentinha de verificação de status e de saúde do HD, que eu já cobri num outro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar num card aqui em cima também. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem assistir esse vídeo. Eu já rodei o Check Disk nesse disco aqui e sei que não adianta nada, ele não me falou nada pra mim, ele tá falando que o disco tá ok. Então basicamente é isso, não tenho acesso a meus dados já, ou eu tenho que apagar o disco, ou eu tenho que fazer uma outra coisa e é essa outra coisa que eu quero mostrar pra vocês agora. Com o programa Minitool Partition Wizard instalado, eu vou deixar o link aqui na descrição pro site oficial da Minitool, onde vocês conseguem baixar o programa, tá? Mas enfim, com o programinha baixado e instalado, vocês podem ver que tem um mapa dos discos aqui também, disco 1, 2 e 3. E o meu disco que não está acessível é esse disco 2 aqui, eu consigo ver pelo tamanho, 3 terabytes quase aqui, 2.73. E tá me falando aqui que tem um espaço não alocado, se eu clicar com o botão direito, ele me dá somente a opção de converter disco dinâmico para básico. Eu já tentei fazer essa conversão aqui, mas não dá certo, o programa até fecha, tá? Inclusive eu tentei agora e o programa fechou. Então sabendo isso, sabendo que o meu disco tá ruim, eu vou nessa primeira opção aqui do topo, chamada Recuperar Dados. O programinha vai abrir aqui uma lista com todos os discos, incluindo todas as partições de recuperação e tudo mais, pendrive, que tem no meu computador nesse exato momento. E aqui embaixo, se vocês olharem, tem essa opção aqui ó, Partição Perdida. Essa opção não, desculpa, esse disco, onde diz Partição Perdida. E é exatamente aquela de quase 3 terabytes que a gente não tá tendo acesso. Então eu vou selecionar ela aqui e vou clicar em Verificar. E não é que eu quero terminar o vídeo por aqui não, mas é basicamente isso que você tem que fazer, mais nada. O programa agora tá verificando o disco e o tempo dessa verificação vai depender do tamanho do seu disco, como uma modística de 3 terabytes, vai debonar um pouquinho. O programa até coloca uma estimativa aqui no topo direito da tela, né, dizendo o tempo restante. E tá me pedindo mais ou menos 13 horas pra verificar um disco de 3 terabytes, o que é mais ou menos a média de tempo que os programas de recuperação de dados pedem mesmo. O que diferencia o Partition Tool dos outros programas de recuperação que eu já usei, é que enquanto ele tá verificando aqui o disco, você já pode começar a dar uma olhada nos arquivos que contém nesse disco. Então eu vou nesse menu do lado aqui e vocês podem ver que nessa primeira opção, o Partition Winder está separando os arquivos por tipos de arquivo, né. Então PNG, JPEG, que é tudo imagem, e daí tem o WAVE, que é de som, aí tem MP4, que é de vídeo, entre vários outros aqui. Eu vou fechar essa opção por agora, e eu vou nessa segunda opção aqui ó, Partição Pesquisada. Se eu clicar no maisinho aqui, ele já começa aqui a me dar as pastas que ele achou nesse meu disco corrompido, o que é tipo, muito legal. Tem a minha pasta do YouTube aqui, pasta de backup, pasta de usuário do Windows, pasta do próprio sistema operacional Windows. Vocês podem ver aqui, música, documento, vídeo, imagem. Cara, pra quem perdeu dados, ver um negócio desse aqui, já é tipo um alívio. Então, como o meu objetivo principal é recuperar imagens, fotos, né, porque eu preciso usar uma dessas fotos no meu casamento, e se eu perder essas fotos, você sabe que a mulher, brincadeira, enfim, eu vou aqui na minha pasta imagens. Eu já consigo ver que eu tenho acesso a quatro pastas aqui, sub-pastas, eu vou clicar aqui em fotos pra ver o que ele acha. Na hora, eu já consigo ver um monte de foto aqui ó, ele te dá até um preview, até uma mostragem da imagem aqui na lateral. E, cara, isso me dá um alívio, vocês não têm noção. E vocês repararam o quão fácil que foi? Abri o programa, cliquei na opção, achei a pasta e já me mostra a imagem. A gente nem precisou esperar aquelas 12, 13 horas que o programa estava pedindo. Enfim, como exemplo aqui, eu vou selecionar algumas imagens. Vamos supor que essas quatro imagens aqui eram as imagens que eu mais precisava, e eu preciso delas assim com certa urgência. Eu vou selecionar as quatro aqui, e vou aqui na opção salvar. O programinha então me pergunta onde eu quero salvar, eu vou salvar nesse meu SSD aqui. Ok. E assim, super fácil, super rápido, eu já ganho um aviso aqui dizendo que a recuperação foi completa. Então eu vou clicar aqui nesse link ver recuperados, ele vai abrir uma pasta aqui do Explorer, e normalmente o programinha cria uma pasta com esse nome Partição Pesquisada Número 1. Vocês podem ver que eu tenho duas pastas dessas, porque eu já tinha testado o programa antes de mostrar pra vocês. Mas eu vou entrar aqui na primeira, que foi a que a gente criou agora. Vou entrar aqui, imagens, fotos, e olha lá, olha as quatro fotos que a gente acabou de recuperar do programa, totalmente acessíveis. Fala sério. Ah, que alívio, cara. E é assim, super simples e super fácil. Eu espero que vocês consigam também recuperar os arquivos importantes de vocês, e por favor, mantenham esses arquivos importantes em um segundo backup, em um segundo disco. Se vocês quiserem algumas opções de armazenamento de fotos ou arquivos em geral na nuvem, que você pode fazer a partir do seu celular mesmo, assista esse meu vídeo aqui, onde eu mostro as cinco melhores opções que vão substituir o Google Fotos. Nesse vídeo eu explico certinho quais são os programinhas aí que você consegue baixar gratuitamente, pra ter um montão de armazenamento gratuito na nuvem. E galera, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês a recuperar os seus arquivos. Então é isso aí galera, muito obrigado por assistir o vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma e você gostou do conteúdo em geral, considera se inscrever no canal, me deixa um like aqui embaixo também, porque me ajuda muito a continuar fazendo esse tipo de vídeo pra vocês, beleza? Eu vejo vocês semana que vem, um abração e até a próxima!